A competição saudável e construtiva é uma parte importante do judô. Além de preparar as crianças para as vitórias e derrotas na vida, as competições ajudam no desenvolvimento de habilidades sociais, da sua autoestima e no aprendizado do valor do trabalho duro e de nunca desistir. Que tal anotar aqui a sua classe e categoria de peso, hein? E fazer o checklist da sua mochila do judô, para não esquecer nada no dia da competição. E aí judoquinha, você já está levando uma vida de atleta? Como é que você se saiu na competição, hein? O que você aprendeu? Você sabe cantar o hino nacional brasileiro? Ah, e peça para os seus familiares, amigos e professores escreverem algumas palavras de incentivo. E se você encontrar um grande atleta brasileiro ou seu judoca preferido, hein? Aqui você tem espaço para colecionar os autógrafos. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal.